Bom dia, eu não sou muito familiarizado com esse tipo de vídeo aqui não, mas queria deixar registrado aqui também um pouquinho desse tour aqui pra vocês. Eu tô aqui em Arlington, na Virgínia, a trabalho e como hoje é o presidential day, é o dia do presidente, é feriado aqui nos Estados Unidos, hoje a gente não tem escritório, então hoje a gente vai aproveitar aqui também a carnaval no Brasil pra passear um pouquinho e conhecer a capital dos Estados Unidos, Washington DC. Então o quarto tá relativamente ok, ele não é nada maravilhoso, mas eu tenho as minhas manias aqui, meu travesseiro aqui não pode faltar, meu cantinho da direita sempre e já está tudo certo aqui, agora exatamente 8h40 da manhã e 8 graus. Vambora! O pessoal do hotel aqui me deu um mapa bem legal, a gente vai usar o meio antigo estilo hoje, onde a gente vai seguir por esse metrô, o metrô de Washington não é tão grande, então a gente vai pegar só essa linha laranja ou cinza, elas dão no mesmo lugar e a gente começa aqui da direita pra esquerda, onde a gente começa no Capitólio, vai seguindo pra esquerda, onde tem todos os memoriais e a Casa Branca. Vamos lá! Aproveitando pra caminhar aqui, a gente tá numa das ruas principais de Arlington. Hoje, como vocês podem ver, o tempo tá bem fechadinho, bem frio, alguns corajosos aí vão ser exercitando, tá 8 graus, mas parece que tá menos, porque aqui venta bastante, ele é próximo até de alguns rios aqui e inclusive a cidade de Arlington, ela é bem próxima aqui de um rio. Ela foi construída exatamente estrategicamente pra isso, né, ter acesso ao mar. Na verdade, 200 anos atrás, quando a capital dos Estados Unidos foi criada, lá no final de 1700, no final do século XVIII, essa cidade, ela fazia parte da capital dos Estados Unidos. Hoje, Arlington tem mais ou menos uns 280 mil habitantes e ela é como se fosse a área empresarial da capital. Então, ela tá bem do lado, tem acessos fáceis. Ela, por alguns anos seguidos, foi considerada a cidade mais segura dos Estados Unidos pra se viver. E ela é bem pequenininha. Hoje, a sede da empresa que eu trabalho, ela fica aqui. Desculpa a tremedeira aí. E agora a gente tá indo pegar o metrô. É uma linha direta e a gente chega lá rapidinho. Tchau. Oh, me lembro a ti Comprar o metrô aqui não foi uma das coisas mais fáceis do mundo Acabei me confundindo aqui Mas o metrô é bem bonito Ele é meio confuso pra acessar também Eu comprei um que é da Passe Limitado hoje Estou custando 15 dólares Foi bem caro Mas como eu também não tinha estudado pra Pra saber como é que comprava direitinho Eu tive que encarar Aqui ele fala que eu tenho que ir nessa Orange Nessa primeira aqui em dois minutos daqui Que é a New Carrollton Então eu acho que eu tô pegando certo Vamos ver Bom, falando um pouquinho aqui do Capitólio A gente tá aqui atrás Logo atrás de mim tem o Capitólio O Capitólio nada mais é do que o Congresso americano Então todos os deputados e senadores federais Eles trabalham aqui O Capitólio foi a primeira obra construída Dentro dos Estados Unidos Daqui dentro de DC No finalzinho do século XVIII Lá pra 1700 Final de 1700 Começo de 1800 Apesar de estar em reforma Aparentemente É uma construção bem bonita Tá super reforçada com polícia também É legal ver Lugares onde a história foi feita Virando aqui A gente pode ver ali no fundo O Jardim Botânico De Washington DC E mais pro fundo aqui A gente tem o Obelisco Esse Obelisco Ele é o mais alto Obelisco do mundo Ele foi o que inspirou O Obelisco de São Paulo Ele por muito tempo Foi a construção mais alta Do mundo E coincidentemente É que esse Obelisco Ele foi superado Depois de alguns anos Com a construção da Torre Eiffel Na França Em Paris Mas Lógico, lógico Obviamente É que foi superado Por muitos Por muitos outros prédios Depois Com o passar das histórias Principalmente No início do século XX Lá no fundo A gente consegue ver Bem pequenininho O Lincoln Memorial Que tem aquela escultura Famosa do Lincoln E na altura do Obelisco Para a direita A gente chega na Casa Branca Isso a gente vai ver já já Caminhando aqui Por esse corredor Que dá lá no Obelisco Ele tem algumas indicações Aqui Algumas coisas importantes Tem um museu de Air and Space De Ar e Espaço Lá onde está o avião Dos irmãos Wright Que dizem que É o primeiro avião Que voou E a gente aqui Brasileiro Diz o contrário Que o nosso foi O 14 Bis Tem a Galeria Nacional Também Museu de Arte E alguns outros aqui Eles chamam isso aqui De National Mall Apesar de não ser um shopping Mas é muito parecido Em uma escala Acredito eu Um pouco menor Do que Aquele corredor grande A vinda no principal Que dá no Congresso Nacional Em Brasília Hoje o clima Não está tão Tão frio Apesar de estar 8 graus 7 graus Não está dos piores Aqui Porque aqui Dependendo do ano Chega a nevar Hoje como é um feriado A segunda-feira Está bem calma Tem bastante escola Hoje Por ser o dia do presidente Hoje É um feriado nacional Tem bastante Bastante escola Aqui aproveitando Esse dia Para fazer essa visita E o museu Que eu disse De ar e espaço Está numa mega reforma Talvez Acho que era o único museu Que eu queria realmente entrar Ele não está totalmente fechado Dá para visitar Mas acho que eu vou aguardar Para uma próxima Para conseguir ver Esse aumento todo aqui Porque parece que estão Expandindo mais galpões Aqui mesmo Para colocar mais Mais exposições E mais aviões Vamos ver E olha que engraçado Aqui Aqui tem bastante esquiva Mas Esse aqui é albino Não sei se é tão simples De ver não Curioso E esse aqui Ele se aproxima bem Eu chamei ele Ele desceu da árvore Para vir ver de perto Vale ressaltar Bastante aqui também Que tem que ter perna Viu Porque A única caminhada Que eu fiz aqui Foi lá Do Capitório Até aqui Está passando Por alguns museus Uns cachorrinhos Instituto Smithsonian E ali O obelisco É quase a metade Então Tem que ter bastante Perna Para conseguir andar Tudo isso aqui Ainda O tempo está ajudando Porque não está frio Mas também não está calor Então Bora Esse é o monumento A Washington Esse monumento aqui Ele é muito parecido Quem mora em São Paulo Quem já foi para São Paulo Muito parecido com o obelisco Que tem lá No Ibirapuera Mas esse obelisco aqui Ele foi construído Em homenagem A George Washington Ele foi construído Entre 1840 Até 1880 Final de 1880 Para homenagear O presidente Que foi o primeiro presidente Da história dos Estados Unidos E que foi um grande contribuinte Para a independência dos Estados Unidos No final do século XVIII Ele tem algumas coisas interessantes aqui Então Não sei se dá para ver aí Mas ele tem mais ou menos Um quarto do tamanho dele De uma cor E os outros três quartos De outra cor Porque no meio do caminho Com a guerra civil americana Acabou o dinheiro E eles tiveram que Que pausar Por mais ou menos Uns 23 anos E retomou Só que quando retomou Retomou com outras pedras de mármore Outros materiais Todo E por isso Que ele tem essa cor diferente aqui E a cor está em pedra natural O obelisco Ele tem um mirante Lá em cima Para visitar Com agendamento Está bem cheio Geralmente é bem difícil De conseguir E outra coisa importante É que ele serve também Como nível Para a altura dos prédios Que podem alcançar Aqui na região Então nenhum prédio Pode ser mais alto Do que ele Foi até por isso Que os grandes prédios As grandes construções Aí vão para outras cidades Como Arlington Que dá para ver Até lá no fundo Os prédios comerciais E de grandes construções Aqui no fundo desse lago Tem o memorial Thomas Jefferson Que foi Um dos grandes Políticos importantes Contemporâneos A George Washington Alexander Hamilton Todos eles contribuintes Da questão Da criação Da constituição Americano Ele está bem longe Aqui Então Não vou chegar Ali tão pertinho Ali Mas a gente vai dar uma volta Para chegar No Lincoln Memorial Então Vamos para lá E aqui Bem de frente Com o lago A gente tem Um grande memorial No norte do Turquim Assassinado Em 68 Vou falar a verdade E a América Não estava pronta Para isso Infelizmente Bem pertinho Do memorial Do Lincoln Aqui tem A parte do memorial Da guerra da Coreia Que na verdade Virou agora A guerra das Coreias Depois dessa guerra Que ainda está Rolando Só que está Num cessar fogo Tem um memorial Aqui Para lembrar Os soldados Que Que se foram Na verdade Quando Estados Unidos Se meteu nessa Tem Uma réplica Aqui Em tamanho real De soldados Caminhando Em campo de batalha Chegando aqui No Lincoln Memorial Famoso Por ter uma estátua gigante Dele sentado Olhando Para Para todo Esse National Mall Aproveitar também Para Para comentar Que apesar de ser Super turístico Não tem um restaurante Já estou caminhando Há três horas aqui Querendo pagar Um Comprar um croissant Super faturado Em dólar Aqui Não tem Não tem um Starbucks Aqui Não tem uma vendinha Nada Só tem Umas barraquinhas De bebida Enlatada Triste Aqui A grande estátua De Abraham Lincoln Lincoln Foi o décimo sexto Presidente americano Teve Grande importância Porque ele Foi o presidente Durante parte Da guerra civil E Ele foi Um dos Foi o principal Colaborador Para o fim Da escravidão Nos Estados Unidos E também Pela união Constitucional Entre todos Os Estados Então Tem fator importante Dentro dos Estados Unidos E também Foi mais um Que morreu assassinado Com um tiro pelas costas Dentro de um teatro No final do século XIX Em 1860 e poucos E aqui É a tão famosa Casa Branca A gente deu sorte Que parece que eles deixam Umas muretas um pouco mais Afastadas E a gente conseguiu Vim aqui bem de frente Com a Com a cerca mais próxima A gente conseguiu Colocar até aqui A câmera bem de frente Com a Casa Branca E dá pra ver Sem obstáculos nenhum Casa Branca Que é a residência oficial Do presidente Dos Estados Unidos Talvez um dos lugares Mais protegidos Do mundo Em questão de Blindagem Áreas secretas E proteção Para conseguir acesso Então Fica aí talvez O A casa mais Mais desejada Aí pra se visitar Interessante é que A Casa Branca Não teve esse nome Desde o começo Essa casa aqui Já tem mais ou menos Uns 200 Quase 300 anos Mas ela veio A ter esse nome De A Casa Branca Por Roosevelt Que no começo De 1900 Começou a chamá-la Essa casa assim E aí Acabou ficando E pra finalizar Tem essas casas aqui Muito provavelmente De 200 300 anos atrás São muito parecidas Com casas de Nova York Mas elas estão Totalmente apartadas Aqui Se for ver pro lado Então Lá em Nova York Eles chamam isso De brownstones Que são Pedras marrons Então isso é claramente Aqui Uma influência De Nova York Recebida em Nova York Pelos fundadores Aqui dos Estados Unidos Então é bem legal Ver parecido Isso Bem igualzinho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL